Se fosse no Long War, no Long War você leva 8 na missão né, seria mais fácil. Max está prestes a ter o seu confronto final com o Scrutus, portanto certifique-se de que Max e o Magno Opus sejam bem equipados e aprimorados antes de prosseguir. Maluco, estão aprimoradaços. Boate que estamos no final do jogo então. Vamos ver esse final do jogo aí. Onde é o Scrutus? Scrutus, eu vou te dizer onde encontrar ele. A sua fama está em sua própria. E a sua sombra tem crescido. E a minha sangue tem influenciado a legenda. Scrutus está saindo em uma luta da terra de Purgati. Como é que esses caras não morrem? Ele disse... A espelha do Scrutus! Traga o seu corpo, Scrutus! Para o mecânico orgânico! E deixe a roda servir! Agora minha roda torna para você, Scrutus! Agora minha roda torna! Celo, qual é essa roda? Celo, qual é essa roda, bicho? Eu não sei, Magno. Epa, agora vamos, hein? Agora sim! É hora do show, Sméagol! Cadê meu carro, cuzão? Aqui ele está! Oh! Ele está muito orgulhoso! Você está seguro disso? Oh! 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 Espegue o meu nome em sua luta! Espegue o meu nome! Do it, the only thing you know how, and kill, kill him. I want my no-ho up! Do it, the only thing you know how, kill him, kill him! No, 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 no! I don't know, I don't know if you're here in the right place or don't, I just didn't know. Ai... Vou acertar ai, Sméagol! Sacanagem, bicho É até agora que não consegui melhorar as ferramentas desse cara ai A gente alcança, né? A gente cai rápido Aviso, retorna movido da eterna Caralho velho Vai Ai 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 Vamos apelar para el pão Trovão Eu não queria apelar para isso, mas... vamos dar Meu carro rodou os P.O. sozinho Caralho, o cara encostou no meu carro, tirou a vida inteira Nossa, parceiro Caralho, o cara encostou Você quer correr? O carro está está nao Passei por baixo do caminhãootte Vai, cara Vai, cara Dá pra melhorar assim aquela Sem pressa Agora está bom Vai 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 Ta bom Testemunho velho Seria muito forte se eu tivesse conseguido fazer de primeira mas... enfim Nem tudo é maravilhas Ih caralho, tem a estrada errada Mediocre O carro bloqueou ele Já que o carro bloqueou ele vamos reparar o nosso Não vai dar não O carro bloqueou ele Como que eu derroto esse cara aqui velho Eu tenho que eliminar a escolta inteira Ele foda-se por enquanto Eu tenho que eliminar a escolta inteira Me entarei Queimaa Gas gasolina é foda-se A gente não pode voltar. Com o outro lado. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Não, não. Oh! Não importa se os tanques de combustível estão no lado dos lados. Uma espada forte agora é a nossa última. Aqui! 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 A gente tem um teste de gasolina! Sai daí! Eu morri numa batida dessa aí! Foi exatamente isso que aconteceu! Aí meu carro parou! Eita! Quem tá dirigindo pra ele? Tá caindo aí fera! Ainda posso levar a vida em suas alunos! Seus dedos pretos vão curar o seu... É... É... Eu vou derrubar o carro com o Sméagol e tudo, velho! Certeza! Espere! Sua peça flui! Sua válida vai sair com as pistons de colorado, a chave! Caramba! Caramba! Sai! Só uma chance de conseguir... Não, mas ela vai morrer! Oh, Senhor! Nunca! Nunca! Eu gostaria de respirar o meu último dedo do que assistir ela morrer! Eu sou ela, seu salvador! Não! Seja! Seja! Por favor! Vem! Sai daí, amigo! Pai... Sai daí, amigo! Poo! Não! Não! Me pegue! Uuuu! Nossa, mas essa colisão nem mexeu o caminhão, velho! Lá se vai meu carro! F carro! Lá se vai ele! Esmigo! Ih! Queimou, já era! Lá se vai todo mundo! Vai Esmigo! Vai Escroto! Vai carro! Vai tudo embora! Ei! Beleza! É que merda! Tô louco! Meu carro! Voltou! Meu Interceptor! Eu quero meu carro! Eu sou o Scabra Scrotus! Eu sou o Scabra Scrotus! Ele é um Morde! Dá meu carro, maldito! Este carro é meu! Hahahaha! Me dê meu Interceptor! Sabe o meu! Avante a volta com a missão! Segura sua morte! Tem mais? Tem mais? Tem. Dixon, desculpe! Desculpe essa bomba! Pegue sua vida como ele tomou o seu poder. Desculpe essa espalha! Desculpe essa espalha! Você não vai ter uma espalha! Minha espalha! Minha espalha! Minha espalha! Minha espalha! Minha espalha! Minha espalha! Ouça-me, matá-lo! Perversa! Minha espalha! Minha espalha! Minha espalha! Ainda bem que tem um respawn infinito aqui! Vem cá cara! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Minha espalha! Minha espalha! Minha espalha! Agora serra duas vezes a cabeça dele, pra ter certeza que morreu! O cirurgião do universo do Mad Max tá melhor que o do mundo atual, né velho? O cara curou uma serra no cérebro, velho! Encontrou uma espalha! Arranca a cabeça! Arranca a cabeça pra ter certeza! Arranca a cabeça pra ter certeza! Arranca a cabeça pra ter certeza! Eu falei, eu falei, quer ficar brincando, é burro sua porra, velho Caralho, foi Kratos, velho Move, I am the god of war, nothing shall defy me Sai do meu carro, imprestável Agora eu serei veloz e furioso de verdade Satisfação, aspira Fotinho, fotinho para dar aquela raiva Meu nome é Max, meu mundo é sangue e óleo Foda-se a memória da menina, isso aí, se foda Não acabou, velho É isso Mad Max Acabou Acabou-se, gente V8 é nosso de volta, caralho E aí, mano É bem curta a história, velho Bem curta É isso Aquele momento agora que a gente faz aquela review bacana, baseada na minha experiência Não que eu seja um expert em games eletrônicos, mas vou fazer minha review aí Bom, se você jogou Sombra de Mordor, Batman Arkham Knight, Arkham City, Arkham Asylum, Arkham Origins, Sombras da Guerra Você vai gostar desse tipo de jogo, porque é a mesma coisa, só muda o cenário, a jogabilidade é a mesma, o grind para ficar forte é o mesmo, o negócio de subir e melhorar a leva de forte e fortificação é a mesma coisa No entanto, a parte melhorar forte eu não achei tão legal, porque você fica construindo coisa ali, fala que o fortificador está aprimorado e nível aumentado, mas você não vê nenhuma mudança nele Só no do Jet que você vê lá no começo, quando a gente mexe ele, você realmente vê ele mudando, tem uns alicerces a mais lá, mas os outros eu não vi nada demais E, meu, assim, história bem rasinha, né, mas é tipo, nenhum filme do Mad Max, assim, pra falar a verdade, tem uma história, tipo, nossa, digna de um Oscar, né É sempre assim, é a história de hoje do Max, passando em cima de todo mundo com um carro, e é isso aí, então, por ser um universo simples, que é basicamente isso, você com um carro explodindo tudo Porque explodir carro é maravilhoso, por isso que é a graça do jogo É só por ser simples assim que torna o jogo um pouco mais divertido, na minha opinião Porque se você focar em outra coisa que não fosse explosões e carros, nem seria um jogo de Mad Max Então, por isso, eu diria que vale a pena jogar O jogo já é antigo, então se você quiser jogar, você pega uma promoção muito barata aí, provavelmente, já é jogo de 2015 Então, é isso, velho, a gente se vê aí numa próxima campanha de outro jogo, até o próximo e falou, aquele abraço